Você vai sair desse vídeo aqui no mínimo garantindo uns 80 reais, no mínimo. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo pra você entender tudo que eu vou estar passando aqui pra você, tá? Tudo que eu vou estar passando aqui pra você, você pegar ponto por ponto. Ah, Davi, é porque você tem canal no YouTube. Cara, tudo que eu vou explicar aqui pra vocês, não foi através de vídeo, não foi através de indicação de vídeo, não foi. Porque foi por um outro meio que eu vou estar te explicando aqui pra você. Presta atenção que qualquer uma pessoa pode fazer, cara. Qualquer uma pessoa pode fazer, cara. Tá? E olha só, a gente tem muito mais dinheiro aí que pra cair aqui, tá? Olha só, presta atenção esse histórico aqui, tá? Ó, mais 10 reais, tá vendo aqui? Ó, mais 10 reais, mais 6 reais, mais 109 reais. Tá aparecendo aí na tela também, tá? Quando caiu assim, 109 reais, presta atenção. 109 reais, pique-se que eu saquei. Eu fiz o saque de 20 reais, menos 20 reais que eu saquei. Tudo saquei pra minha conta, 20 reais, 20 reais. Ó, mais 2 e pouco, mais 25, mais 10, mais... Enfim, cara, é muito aqui, ó. Ó, são muitos aqui, a 6, saque, enfim, cara. Como, Davi, como que você fez isso? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, tá? Desbloqueia sua mente, desbloqueia sua mente. Para de pensar, é difícil, é difícil. Cara, com o que eu vou te passar aqui é marmão com açúcar, cara. Marmão com açúcar, presta atenção, ó. Vamos voltar aqui. Ó, essa é a conta, tá? Normal, beleza, show de bola. Davi, é aquele aplicativo, kawaii, ai, chato pra caramba. Chato? Cara, isso aí pode pagar suas contas, tá? Você fazer uma compra, você pagar sua conta de luz, pagar... Enfim, cara, você que é menor de idade aí, cara, muito tranquilo. Eu vou passar uma dica também aqui pra você que é menor de idade, como você sacar esse dinheiro, tá? Tem gente que é assim, ah, cara, até meu irmãozinho tá ganhando. Só pra ter noção, até meu irmãozinho tá ganhando dinheiro, velho. Diz grilo, ó. Preste atenção, primeiramente, primeiramente, Davi, eu não tenho esse aplicativo. Que aplicativo é esse? Eu já ouvi falar, não tenho. Simples, tá? Eu deixei o link aqui abaixo. Você clicou no link, vai aparecer essa página assim, ó. Essa página aqui tá aparecendo aí na tela. Vai aparecer essa página, beleza. Apareceu essa página. É importante essa parte, tá? Copia o código, copia, tá? Porque assim você vai monetizar sua conta. Se não tiver, você não monetiza, tá? Pra você garantir pelo menos, no mínimo, 20 reais agora. Agora, garantir no mínimo 20 reais agora. Beleza. Vai vir, pegou, copiou, clicou embaixo, baixou. Esperou baixar, você vai vir na moedinha aqui, ó. Nessa moedinha que tá aqui em cima. Ou nessa aqui, ó. Ó, clicou aqui, ó. Clicou, você vai vir pra essa página assim, ó. Espera carregar. Veio pra essa página. Aqui embaixo aqui, ó. Por aqui embaixo aqui, você vai procurar. Como se fosse uma janelinha igual a essa aqui, ó. Vai estar escrito assim, insira o código de convite. Você vai clicar em cima e apertar colar. Onde você vai colar aquele código que você copiou lá atrás. Você lembra quando você clicou o link? Aqui, o link que tá abaixo do vídeo. Simples assim. Copiou, colou aqui. Pronto, aperta play. Já era. Acabou. Você vai tá começando já ganhando 20 reais. Tem noção disso? 20 reais. Davi, eu precisei pagar alguma coisa? Eu vou precisar pagar alguma coisa? Pra comprar um curso pra poder fazer isso? Não. Com o que eu vou te falar aqui, já é possível. Perdão. Já é possível você fazer isso, tá? Então, antes de eu iniciar aqui, cara, já se inscreve no canal. Que isso me ajuda muito. Já passou, se cada uma pessoa que tá assistindo se inscrever no canal, cara, olha o poder que você pode tá ajudando alguém, tá? E assim, contribuir pra eu poder tá passando muito mais informações aqui, tá? Isso significa o quê? Poxa, você dá like, você se inscrever no canal. Qualquer dúvida também bota nos comentários. Mas se inscrever no canal, cara, isso significa o quê pra mim? Poxa, as pessoas tão gostando do conteúdo. Então, isso me incentiva a tá prestando muito mais, buscando muito mais, pesquisando, descobrindo e compartilhando aqui com vocês. Beleza? Preste atenção. Ó, olha que simples. Essa promoção aqui, o Kawaii, ele sempre tá vindo com novas promoções. Preste atenção em tudo que eu tô te falando aqui. Ele sempre tá vindo com novas promoções, tá? Essa promoção aqui, ó, de 60 reais, é de agora. É o normal dele. É maior do que o TikTok. O TikTok tá pagando 55, tá? Eu deixei o link também do TikTok, se você não tem o TikTok também. Mas só que o Kawaii paga muito mais. TikTok dá dinheiro também, mas só que o Kawaii paga muito mais, tá? Mas é sempre bom ter os dois, porque eles sempre tão vindo com novidade. Os dois vão competindo, a gente tem que se aproveitar disso, beleza? Que eles tão distribuindo dinheiro. Cara, você não vai precisar vender nada. Tem noção? Você não vai precisar vender nada. Davi, é muito difícil e tudo mais. Cara, se liga nessa técnica que eu vou estar te passando aqui. Eu passei isso no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu, volta um vídeo aí. Clica aí no canal, tá? Volta um vídeo anterior aí que eu expliquei mais a fundo dessa técnica. Mas preste atenção. Cara, o que eu fiz, tá? Ele tava com a promoção de 150 reais. Dando 150 reais para cada pessoa que você convidava. Cara, você não tá vendendo nada. A pessoa baixou o aplicativo, a pessoa vai estar ganhando dinheiro. E você também vai estar ganhando dinheiro. Simples assim. Davi, como é que você fez isso? Cara, eu peguei, eu fui lá no TikTok. O TikTok tem pessoas... Tem muito mais pessoas que baixaram o TikTok do que o Kawai. Correto? Beleza. O que eu pensei? Poxa, então se tem muito mais pessoas com o TikTok, então tem pessoas que não tem o Kawai lá. Então eu vou buscar as pessoas que tem o Kawai lá. Simples assim. Davi, o que você fez? Você ficou um a um. Fui um a um, mas só que eu copiava e colava. Copiava e colava. Um texto já pronto. Frase já pronta. Copiava e colava. Copiava e coloca. Oi, tudo bem. Simples. A gente pensa que já quer sair mandando o link. Não é assim, cara. Olha que simples. Chega e fala assim. Ah, você tem um Kawai? A pessoa falou sim. Ou a pessoa falou não. Sei lá, velho. Enfim. Aí você vai dando um passo a passo. Eu passei no vídeo anterior, tá? Eu passei no vídeo anterior. Isso aqui é pra desvendar. Tá? A pessoa fica com coisa. Ah, não. Não funciona. Não funciona. Presta atenção. Os outros falam, ah, não fica travado, né? Você falou que fica travado. Tem gente que fica travado o dinheiro na conta. Isso é porque eu saquei, tá? Quem viu aí nos outros últimos vídeos aí, tinha, sei lá, 20 reais aqui, 8 reais, sei lá quanto que tinha aqui. Isso é porque eu fui sacando, tá? Conforme as pessoas foram entrando, eu fui sacando. Presta atenção com as formas que dá pra você ganhar dinheiro nesse aplicativo. Primeiro, olha aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó. Mesmo que você vinculou código, mesmo você aí, ah, já tem um Kawai. Cara, eu deixei também o código de impulso. Se você impulsionou alguém, você ganha 100 Kawai Gold. E alguém te impulsionou, você ganha 300 Kawai Gold, tá? Tem, dependendo das vezes, na terceira vez que ele libera três vezes pra você impulsionar alguém. Na terceira vez, você ganha 300, você impulsionou alguém, você ganha 300 Kawai Gold e a pessoa ganha 700, se eu não me engano. Quer ver aqui, ó. 700 Kawai Gold. Eu ganhei 700 Kawai Gold. Esse Jefferson, que é alguém que tá assistindo, tá? O canal também. Ganhou 300 Kawai Gold. Sacou? Aqui, ó. Eu posso impulsionar mais alguém, ó. Quem tem código de impulso, deixa aí, tá? Nos comentários, que eu vou tá impulsionando você. Eu posso impulsionar três pessoas, tá? Deixa o seu código aí também de impulso aí, pra ele poder tá se ajudando. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Kawai Gold aqui, ó. Davi, o que que esse troço aí faz? Kawai Gold é transformado em dinheiro. Olha aqui, ó. Ó. Cara, é muitas formas de você tá ganhando dinheiro. Presta atenção, ó. Clicou ali na paradinha do Kawai Gold. Resgatar, tá vendo aqui, ó. Resgatar. O resgatar aqui, ó. Cara, é muito simples, cara. Já se inscreve aí no canal pra me ajudar. É muito simples, tá? Você se inscrever aí me ajuda pra caramba, pra caramba mesmo. Ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó. Ele pode tá assim pra você. O que que você vai fazer? Vai segurar aqui e vai arrastar todo pro lado. Aqui, ó. Mais três e trinta e seis reais. Cara, do nada, assim. Mais três e pouco. Na conta aqui, ó. Resgatar aqui, ó. Pronto. Cliquei em resgatar. Confirmar. Confirmei. Pronto. O resgate foi todo, ó. Tá vendo? Pum. Passou pra dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Simples assim, ó. Ó, fiz o resgate de Kawai Gold aqui, ó. Quanto que foi? Mais três e sessenta e pouco. Tá entendendo, cara? Ah, Davi, mas só que o dinheiro fica preso. Fica preso. Vou sacar agora pra você aqui, ó. Na minha conta do... É... Minha conta de Pix, tá? Via Pix, ó. Vinte reais ele liberou pra mim. Até vinte reais. Conforme o tempo vai passando, ele vai liberando de quinhentos e quinhentos. Enfim. Ó, sacar. Aí tá aqui, ó. Vai aparecer duas contas minhas de Pix, tá? Eu vou colocar nessa aqui, porque ela vai lá pro Banco Inter. É mais rápido. É... Você que é menor de idade, cara, presta atenção nisso. Você que é menor de idade, você pode fazer uma conta no Banco Inter. Não. Você pode pedir pra alguém fazer uma conta no Banco Inter. Entendeu? Da sua mãe, do seu primo. Alguém de confiança, né? Você fez ali com os dados da pessoa, você foi aprovado normal. Cara, é normal. Muito simples. Simples pra caramba. Sério mesmo. Pronto. Só a conta pra isso. É um banco virtual pra você sacar as coisas. Tanto que você, sei lá, você joga Fifare, o que você faz ali. Você pode pegar, jogar dinheiro pra lá e pagar a conta, ter cashback. Enfim, eu não tô resumindo nada por isso não, tá? Olha aqui, ó. Ó, confirmar. Confirmei. O vídeo pode ficar um pouquinho demoradinho, mas cara, merece o like aí, né? Eu acho, ó. Pronto aqui, já foi pra conta aqui, ó. 20 reais, ó. Caiu aqui, ó, na conta aqui, ó. Essa é a conta do Banco Inter. Beleza? Aqui, ó. Caiu o valor aqui, ó. Porque saiu 20 reais daqui. Sacou? Simples assim, ó. É simples. Tá? Olha lá. Ó, 20 reais. Já foi 20 reais pra lá. Cara, de 20, 20 reais. Davi, mas você falou que é 80 reais que eu ia ganhar no mínimo aqui e tal, não sei o que. Cara, baixou. Você não tem o Kawaii. Baixou. Pronto, você já garantiu 20 reais. Davi, e os outros 60? Pronto. Nessa promoção aqui, você vai ganhar 60 reais. Nessa promoção. Mas, você tem que se antecipar porque ele sempre tá inovando, sempre tá vindo novas promoções. Então, cara, não fica dormindo na selva, lá, parado ali, dormindo no tempo. Aproveita, tá? Cara, olha só, presta atenção. No mínimo, eu tô falando no mínimo, porque eu sei que tem muito mais. No mínimo, na sua agenda aí do teu WhatsApp, no mínimo, tem uma pessoa que... No mínimo, cara, eu tenho certeza que umas 10 pessoas não tem, mas só que eu vou botar bem baixo, bem pessimista aqui. Uma pessoa, eu tenho certeza que tem uma pessoa que não tem. E o quanto custaria, Davi, pra ela baixar esse aplicativo? Nada, zero reais. Você só tem que falar pra pessoa baixar. Simples assim. Oi, tudo bem? Você sabe a promoção do Kawaii? Olha o texto. Cara, copia isso daí. Copia, tá? Entrou lá no grupo. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Do grupo. Eu vou estar colocando lá no grupo também. É... Cara, se alguém tiver alguma sugestão também, bota aí nos comentários. Cara, olha que simples. Você já viu a promoção do Kawaii? Já viu a promoção desse aplicativo? Tá vendo que eu tô gerando curiosidade? Você viu a promoção desse aplicativo? A pessoa vai falar, que aplicativo? Tá vendo que eu tô gerando curiosidade? Ela vai falar, que aplicativo? Eu falei... Aí você pega e fala assim... Isso você pode copiar e colar, né? Você já deixa esse textozinho pronto, tá? A pessoa respondeu, você copia o outro e pum, cola. A pessoa pegou e falou assim... Que aplicativo você pega e fala... Você tem o aplicativo... Do Kawaii, você tem esse aplicativo? A pessoa falou, sim, tenho. Ok. Olha só, vamos trocar impulsos. Você já ganha aqui, ó. Com impulsos. Cara, não tem erro, velho. Não tem erro. Você já ganha com impulsos. Beleza? Davi, como assim? Aqui, ó. Você ganha com impulsos. Pra impulsionar alguém, ó. A pessoa vai te impulsionar e você impulsionar ela. Vamos lá, carrega aí. Carrega. Ó aqui, ó. Convidar amigos, ó. Ó, se apertou e convidar, vai aparecer aqui, ó. Ó, você copia o link aqui. Copia o link, tá? Simples assim, ó. Copia o link. Você vai e manda pra pessoa. E pede pra pessoa também te mandar. Simples assim. Você ganha ali de uma... É uma forma ou outra. A pessoa falou que tem, pronto. Você ganha no impulsos. A pessoa que falou que não, simples. Caraca, eu não acredito. Você não tem. Caraca, eu já garanti 20 reais. Pelo menos 20 reais nesse aplicativo. Só que eu tenho X convites aqui pra você. Cara, olha que simples, cara. Eu tenho X convite e pra poder... Pra pessoa poder tá ganhando, ganhando já. Entrar nesse aplicativo ganhando. É um aplicativo igual o TikTok de assistir vídeo e tudo mais. Você não precisa... Ó, eu não ganho dinheiro só ficando assistindo vídeo não, tá? Assisti uma semana só, tá? Porque é liberado só uma semana assim pra você tá contabilizando. Você tem que entrar todo dia, tá? Aqui, ó. Só por hoje que eu entrei, ó. 31.200 KW Gold. Desculpa o barulho aí de fundo, tá? Você tem que entrar todo dia, tá? Assistir o videozinho e tal. Clico... Ó, abaixou o aplicativo agora? Você tem que entrar, cara. Todo dia. Pelo menos todo dia. Tá? Eu já vou dar uma dica. Cara, esse vídeo é muito completo, velho. Meu Deus do céu. Presta atenção. É... Isso aqui você não precisa ter canal não, velho. Presta atenção pra você fazer isso. É só fazer o que eu tô te falando, cara. Às vezes você fica complicando as coisas. É difícil, é difícil, é difícil. Cara, 60 reais, velho. Eu tô falando uma pessoa só. 60 reais. Nessa promoção, na outra promoção, era 150. Eu já garanti. Eu acho que foram quatro pessoas, se eu não me engano. Porque a promoção foi rápido. Tipo, surgiu num dia, pum. Saiu. Depois surgiu num dia de novo, depois saiu. É rápido. Então você tem que aproveitar essas paradinhas, entendeu? Cara, às vezes pensa que é difícil, cara. Às vezes o nego passa aí, cara. Trabalhando um maior tempão aí e não ganha isso, velho. Cara, uma pessoa. Você não precisa vender nada, cara. Não precisa vender nada. Só convidar a pessoa, tá? Olha só. Tem que entrar todo dia. Assiste alguns vídeos pra pessoa... Porque o Kawai quer saber se você não é um robô, tá? E ele vai estar... Você vai estar ganhando dinheiro também por isso, tá? Baixou? Vai estar ganhando dinheiro. Assistiu o vídeo. Entrou, tipo, durante uma semana ali, todos os dias. Cara, entrou ali, assistiu alguns videozinhos, curtiu e tudo mais. Você vai estar ganhando mais dinheiro ainda. Aqui, ó. Trinta e um mil. Ó, três reais. Porque é assim que conta, tá? Tá trinta e um mil a partir daqui, ó. Três reais e doze centavos que eu ganhei, tá? Hoje, só por ter entrado num aplicativo. Beleza? Então, mesmo do vinte reais, você vai ganhar vinte reais. Mas você, por estar entrando todo dia, você vai estar ganhando mais dinheiro. Beleza? Show, Davi. Cara, todo o texto... Pra esse vídeo não ficar longo. Todo o texto eu vou estar deixando no grupo lá, tá? Ideia de texto, tá? Eu vou estar deixando lá no grupo. Invente o de vocês. Você tem que ter criatividade. É simples. Copiar e colar. Copiar e colar. Daqui a pouco eu vou lá pro TikTok de novo. Fazer a mesma coisa. Copiar e colar. Copiar e colar. E ir convidando as pessoas. Convidando as pessoas. Davi, mas lá você manda o link? Não. Eu chamo a pessoa pro WhatsApp. Pessoa tem medo de coisa no WhatsApp? Por que que eu pego? Não, não tem problema. Eu vou te orientando aqui mesmo. Acabou. A pessoa vai coisando lá. Eu lá mesmo passo código pra pessoa. A pessoa copia e cola. Lá, pronto. Acabou. Sacou? Já garante mais 60 reais. Cara, no mínimo, velho. No mínimo, na tua agenda aí do teu WhatsApp tem pelo menos uma pessoa. Eu sei que tem mais. Pelo menos tem uma pessoa que não tem o Kawai. Pelo menos, tá bom? Então, cara, se você já gostou desse vídeo, tá? Deixa o like, cara. Cara, se inscreve no canal, cara. Isso é muito simples. Isso me ajuda pra caramba. Pra caramba mesmo. Pra caramba mesmo, tá? A gente tá chegando aqui entre os inscritos, tá? Muito obrigado pra quem se inscreveu, quem tá inscrito, quem tá assistindo aí que já é inscrito no canal. Cara, eu te agradeço pra caramba aí o quanto que você tem ajudado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Presta atenção nos links abaixo, que eu tô deixando sempre novidade, tá? E entra lá no grupo, tá bom? Entra lá no grupo. Deixa nos comentários sua sugestão, tá bom? Então é isso aí, galera. Tamo junto.